O pré-candidato Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, ele é alvo de duas ações por possível crime eleitoral. Basicamente, as ações foram apresentadas pelo MDB, do Ricardo Nunes, e pelo União Brasil, do vereador Rubens Nunes. Basicamente, Matheus, coloca na tela, por gentileza, esse documento que eu te mandei agora há pouco, relacionado ao Rubens Nunes, que ele argumenta o seguinte, que o Boulos teria se beneficiado, era isso que eu estava... Vamos descer um pouquinho, Matheus, lá para a página... Para a página número 5. Pronto. Página 5, Matheus. Aê. Vamos contar a história aí. Pronto. Pronto. Perfeito. Segura aí, Matheus. O que é o seguinte, qual é a argumentação do Rubens Nunes e também do MDB? É que o Guilherme Boulos foi beneficiado eleitoralmente com isso aí. Leques que foram distribuídos em três blocos de carnaval. Com essas inscrições aí. Fica, vai ter bolos. São Paulo, mais gostoso com bolos. As duas campanhas argumentam o seguinte, que houve uma espécie de propaganda disfarçada para o Guilherme Boulos. Por quê? Inclusive porque ele faz esse trocadilho, né? O nome dele, Boulos com o doce. O bolo. Então, tanto o Rubens Nunes quanto o MDB, Diretório Municipal do MDB, argumentam que o Boulos está sendo beneficiado. E eles pedem investigação. Inclusive por possível crime de caixa 2. Por quê? Porque eles querem saber de onde está saindo esse impresso, se tem alguma ligação com o candidato. quem financiou, quem pagou esse leque, né? Quem pagou esse leque, que foi distribuído lá no Carnaval de São Paulo, porque segundo os advogados, isso não me parece uma manifestação política espontânea. Então, essa é que é a questão. Matheus, desce um pouquinho para a página subsequente, a página 6, você tem aí uma imagem de uma fulian com o tal do leque e ali algumas referências parecendo ali do pré-candidato Guilherme Boulos. Descendo um pouquinho mais, tem aí outra propaganda do Boulos durante o Carnaval. Fica, vai ter Boulos de Fubá, o bloco do Fubá aí, que se concentrou em São Paulo. Coloca um pouquinho aí, Matheus, vamos descer um pouquinho? Pode descer, pode descer, Matheus. Vamos descendo um pouco mais, tá? Tá aí, pronto. Mais um pouquinho, Matheus, porque essa representação do Rubens Nunes é importante nesse trecho aqui. Essas ações conferiram um palco farto de vantagens indevidas ao candidato Guilherme Boulos, decorrentes da organização e distribuição de matérias promocionais que faziam alusão ao seu nome parlamentar. Tais atividades ocorreram em vias públicas e durante eventos promovidos pelo município, visando a promoção de sua campanha eleitoral de forma antecipada. Tais ações não apenas favoreceram sua visibilidade perante o eleitorado, mas também infringiram os princípios essenciais de isonomia e equidade, comprometendo a igualdade de condições entre todos, entre todos os concorrentes no processo eleitoral. Tá aí, você tem aí a representação contra o Guilherme Boulos, impetrada pelo Rubens Nunes. E, Matheus, desce lá para a página 13, que ela é importante. Página 13. Vamos descer um pouco mais, Matheus. Isso. Aí. O abuso do poder econômico em matéria eleitoral é a utilização excessiva antes ou durante a campanha eleitoral de recursos financeiros ou patrimoniais, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando, assim, a normalidade e a legitimidade das eleições. Por uso do poder econômico, entende-se o emprego de dinheiro mediante as demais diversas técnicas, que vão desde a ajuda financeira, pura e simples, a partidas e candidatos, até a manipulação da opinião pública, da vontade dos eleitores por meio da propaganda política subliminar, com aparência de propaganda meramente comercial. Essa é a acusação que está sendo feita em relação ao Guilherme Boulos. E só para a gente fechar, está aqui, basicamente, aqui o Rubens Nunes pede que o Ministério Público de São Paulo, ali dentro da página 15, Matheus, lá no finalzinho, por tudo quanto exposto, requer que a presente denúncia seja acolhida para que o Ministério Público de São Paulo, dentro das suas atribuições, formalize representação eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O MDB, Matheus, aquele outro documento que eu te falei, Matheus, vamos pegar outro documento? Já o outro, vamos subir um pouquinho, porque o MDB, o diretório do MDB em São Paulo, pode descer um pouquinho? Ele é um pouco mais incisivo nesse caso. Ele fala até de crime de caixa 2. Pode descer um pouco, Matheus? Vamos descendo aí. Aí, de novo, faz a referência ao FICA, vai ter bolos. Vamos descer mais um pouco. Pode descer, Matheus? Vamos descer mais um pouquinho. Vamos descer, tá, tá, tá. Desce, desce, desce. Tem um trecho que foi grifado, Matheus. Desce um pouco mais, Matheus. Vamos lá. Um pouco mais embaixo. Outra página, Matheus. Pode descer, necessário. Aê. Vamos lá. Aí o MDB já fala o seguinte, que eventual multa em si, em que se insere com evidência ao caso de questão, pode ser fixada no valor estipulado de lei, ou maior no valor do custo da própria propaganda. Vai descendo um pouquinho? Tá aí. Aí ele fala o seguinte, ponto, ó. Sobe um pouco. É necessária instauração de investigação para a identificação de mão de obra utilizada na distribuição desse material em diversos pontos da cidade, com apuração dos responsáveis por sua mobilização organizada e criteriosamente distribuída nos locais estratégicos, incluindo os locais em que Guilherme Boulos calculadamente se fez presente para promover-se pessoalmente. Tá aí. Acusação do MDB de São Paulo. Pode descer um pouco mais, Matheus? Aí ele fala basicamente que ele estava no bloco do FUAR, em São Paulo, né? E também no bloco, o cordão é Amigos Prato do Dia. Desce um pouquinho mais lá na Barra Funda. Mas pode descer mais um pouco, Matheus? Porque tem um trecho. Pode descer um pouco? Ó. Tá aí. Ilícita eleitorais. Você tem a possibilidade de caixa 2. E é isso. Isso é uma acusação basicamente do MDB. Traz pra cá, Matheus. Por quê? É isso. Guilherme Boulos já em pré-campanha. A campanha em São Paulo já está antecipada, já está pegando fogo. E vejam aí, né? Durante o Carnaval, os leques assuscitaram, né? A abertura, abertura não, instalação de duas ações, de duas representações eleitorais por propaganda antecipada e indício de caixa 2 na campanha do psolista Guilherme Boulos. E aí, mecha cada dia sozinha com a marca antecipada porqueいう 함께 adNação que ele Simon Quando a gente começa elepha ção É isso.